O Presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos diz ter recebido garantias do Procurador-Geral da República de que o Ministério Público guineense não vai reconhecer nenhum processo dos civis que tenham sido detidos sem um mandado judicial. Augusto Mário da Silva falava à saída do encontro com o Procurador-Geral da República, Bacar Ibiay, onde se foi inteirar do processo judicial em curso relativamente ao caso de 1 de Fevereiro. O Procurador garantiu-nos que qualquer detenção que for feita à margem do Ministério Público não será reconhecido pelo Ministério Público e o ato não será integrado no processo judicial em curso. E já deu instruções tanto às forças de segurança quanto às forças de defesa para se absterem de praticar atos processuais que é da competência exclusiva do Ministério Público. Ao celebrar 10 anos de existência, a Casa dos Direitos da Guiné-Bissau, que funciona nas instalações de uma antiga prisão transformada em centro de defesa dos direitos do homem, promete continuar firme no cumprimento da sua missão. A Casa foi criada há 10 anos com a finalidade de reforçar a capacidade das organizações da sociedade civil no combate à violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Volvidos 10 anos de ações, o consórcio Casa dos Direitos redefiniu a estratégia e realçou o direito à informação como chave para as futuras atividades. No novo plano estratégico foi introduzido a questão dos direitos à informação que, ao nosso ver, não tem tido benéfico para a população guinense. A população guinense carece de informações, que é um direito que todos os cidadãos têm. São várias as dificuldades ao longo dos anos. As práticas tradicionais e a pressão política continuam a ser obstáculos à Casa. Há pressão política, que é claro, e uma outra dificuldade prende-se com a não aceitação da sociedade das ações da Casa. Quando falo disso, falo do número restrito da sociedade, porque vê, de facto, que a Casa, às vezes, tendo em conta a sua atuação, os objetivos da sua criação, acaba por deixar inconfortável a atuação de certos indivíduos. Contudo, o presidente do consórcio assegurou que os objetivos da criação desta instituição estão a ser cumpridos. Comparado com anos anteriores, Guerri Gomes disse que há cada vez mais consciencialização sobre os direitos humanos. A sociedade civil da Guiné-Bissau e toda a sociedade em geral revê na Casa dos Direitos como símbolo de luta pela afirmação do Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. E tem servido, igualmente, o espaço de consertação das organizações da sociedade civil para a promoção da justiça. A Casa dos Direitos é financiada pela Cooperação Portuguesa e a União Europeia. O presidente da República da Guiné-Bissau disse que tinha sido avisado sobre a eventualidade do ataque de 1 de fevereiro. O Marociso Coembaló disse que agora estão reunidos todos os dispositivos de segurança e não acreditam num novo atentado. A convicção do chefe de Estado foi manifestada hoje, no final da primeira reunião do Conselho de Ministros, após a alegada tentativa de golpe de Estado. 45 dias após o ataque, o presidente da República voltou ao Palácio do Governo sob fortes medidas de segurança para presidir a reunião do Conselho de Ministros. Quando questionado da questão de segurança, o Marociso Coembaló disse que tinha sido avisado do ataque, mas afirmou que houve negligência. O chefe de Estado confirmou, por outro lado, o reforço de segurança e não acredita num novo ataque. Não pensa como de uma forma de segurança, não tem mais um novo ensaio, de mesma forma. E pode ter um outro, se calhar, mas de que mesma forma, disposição, dispositivos também tomados, não tem mais um café como aquele ano a repetir. O Palácio do Governo foi atacado a 1 de fevereiro por homens armados que dispararam tiros de bazuca e metralhadoras que causaram a morte de 11 pessoas. Desde essa altura, as reuniões do Conselho de Ministros decorriam no Palácio da República. Karina Gomes atua esta noite no Auditório Olga Cadaval. A cantora guineense está a início ao Festival Intercultural de Periferias, que decorre até 20 deste mês em Sintra, às portas da capital portuguesa. Temos aqui espetáculos para todas as idades, para os mais novos, espetáculos de baronetas. Vamos ter um concerto muito bonito com Karina Gomes, um concerto sublime, tem uma sonoridade incrível, vem da Guiné e ela mistura também as sonoridades de Cabo Verde e Portugal e já com algumas sonoridades contemporâneas. O que vai ser ouvido é a minha música, é amor em jeito de música, são mensagens, são ritmos mexidos, são ritmos para ouvir e é isso, é um amor em jeito de música. E também tem um instrumento muito curioso da sua terra. Exatamente, que é a tina. A tina é um instrumento que eu herdei das minhas tias e da minha avó paterna e vai-se fazer ouvir esta noite, sim. Não vai, não vai, vem o que vier, não vai, não vai. Repórter África, obrigado pela preferência. É tudo nesta edição, muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem, até amanhã. Fique bem, até amanhã.